Hoje é o dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil. E minha gente, o número de casos dessa doença é preocupante demais. De acordo com o Atlas Mundial de Obesidade, os casos no Brasil podem chegar a 50% das crianças e adolescentes nos próximos 10 anos. Por isso que eu falei, números extremamente preocupantes para que nossos filhos tenham mais saúde. É preciso que as mães e os pais tomem bastante cuidado na hora de alimentar, na hora da alimentação dos seus filhos. Tem reportagem agora na tela do povo. Ah, vamos falar com a Galcinha então. Oi, João, olha só. Fala, Galcinha, fala minha filha. Pode falar. Para você aí de casa, que tudo começa... Tudo começa com a alimentação, né? A gente sabe muito bem que a gente vive numa pressa grande demais. E por isso, as coisas que são industrializadas, a gente acaba colocando aqui e acolá na alimentação da criança. Aí quando a gente vê, já está um pouquinho mais gordinho, já está com sobrepeso. E a gente, às vezes, se espanta quando vê uma criança que faz um exame normal de rotina de sangue. Aí tem colesterol, triglicerídeos, como é que está a glicose, está elevada. Então, por isso é que a gente faz esse alerta hoje para você aí de casa. E a gente mostra aqui, porque a Maraísa, que é nutricionista, preparou para a gente uma mesa que já me chamou bastante atenção. Por quê? Porque quando a gente fala em lanchinhos rápidos, a gente sempre está colocando o quê? A gente está colocando biscoitos recheados. Olha só, aqui a gente tem esse pacote de biscoitos recheados. E olha a quantidade de açúcar que tem aqui. Deixa eu ver, 277 gramas. Maraísa, é muita coisa. Bom dia. Bom dia. É muita coisa, Glaucia. Quando a gente começa a visualizar, a gente tem uma maior noção. Porque, às vezes, a gente vê um pacotinho tão pequenininho, às vezes, acha tão inofensivo. Mas, quando a gente vai para a ponta do lápis, que a gente pesa aquilo ali, realmente é muita coisa. E aqui, pronto. A gente tem esse copo de açúcar aqui, cheião. Aí, a gente tem aqui só quatro biscoitos recheados. Aqui, a gente tem quanto de açúcar? Aqui, a gente vai ter 70 gramas de carboidrato dentro desse biscoitinho. Imagina, uma porçãozinha que, às vezes, vai diariamente na lancheira do seu filho, no lanche. Às vezes, é no lanche da manhã, no lanche da tarde. E aí, a gente vê que não tem nutrição, realmente, nesses alimentos. Tem muito sal, muita gordura, muito açúcar, conservantes, aditivos. Isso tudo acaba piorando ainda mais a nossa saúde, principalmente das nossas crianças. E aquele biscoitinho de maisena inofensivo que muita gente dá à criança e o bebezinho, porque é mais fácil para ele, que fica molinho e tudo mais. Esse daqui, tá, minha gente? Aqui, a gente tem seis biscoitos de maisena. E a gente tem quanto de açúcar nele? Então, gente, olha a porção. A gente tem seis biscoitinhos, 73 gramas de carboidrato dentro desses pequenininhos biscoitos que saciedade não dá nenhuma, né, para a gente. Então, às vezes, dá para o bebê e realmente não é um alimento apropriado para as crianças. E tem o achocolatado também, que toda criança gosta. Se provar, quer tomar. Ele tem quanto? Exatamente. Então, nessa caixinha, a gente vai ter 11 gramas de carboidrato. Vai equivaler, mais ou menos, uma colher de sopa. Então, fora esses carboidratos, a gente tem aditivos dentro desse achocolatado. E aí, vem outros ingredientes que acabam inflamando ainda mais o seu filho. E aí, sim, pode causar, aumentar ainda o risco de obesidade. Agora, vamos falar nos biscoitos salgados. Esse daqui, que até tem muita gente que diz assim, ah, eles são saudáveis. Quanto é que ele tem de óleo? Isso, a gente vê aí, olha o saquinho desse. A gente vai ter mais ou menos 25 gramas de óleo dentro desse biscoitinho pequenininho. Mas, fora o óleo, a gente também tem carboidrato nesse biscoito. A gente também tem muito sódio. Se você ver a embalagem na frente mesmo, está dizendo que ele é alto em sódio. Então, gente, a gente tem que se atentar a isso também. Por isso que muita criança vai, começa a desenvolver problemas de pressão de pequeno, né, Glau? Se a gente não viu isso antes, então acaba desenvolvendo esses problemas de coração. E aí, sim, pode ser por causa da alimentação. Tudo tem a ver com alimentação. E olha isso aqui. Ah, minha filha, gente, todo mundo gosta de um salgadinho. Está assistindo televisão agora, aí pega um salgadinho, olha quanto ele tem de óleo. Exatamente, é muito óleo. Nessa porção aí, desse salgadinho, a gente vai ter 70 gramas de gordura nele, né, muita gordura. Às vezes, como um saquinho desse, não dá saciedade nenhuma. Aí, quando chega lá nas taxas, por que que minhas taxas estão tão alteradas? O que é que está acontecendo? O que é que você está consumindo durante o seu dia? Será que não é um biscoitinho ou um salgadinho assim inofensivo, que está aumentando as suas taxas? Claro que é. E o refrigerante, fala para o pessoal, e quanto é que tem um copinho pequeno? Um copinho pequeno de refrigerante, a gente vai ter em média 37 gramas de carboidrato, que vai equivaler mais ou menos um pouquinho a mais da metade desse saquinho. Um copinho pequenininho, de 350 gramas, ou ml, né? E aí, minha gente, o que é que a gente tem para dizer para vocês? Que vocês podem trocar tudo isso aqui, dá um pouquinho mais de trabalho, claro que dá. Mas você tem que trocar tudo isso por isso aqui, que são as frutas. E também você vai trocar por alguns legumes, por verduras, e uma alimentação muito mais saudável e colorida para a criança. Com certeza, Glaucia. Tudo isso, gente, ele começa lá no início, na introdução. Você que está começando a introdução alimentar do seu filho, fica atento aos alimentos que você está oferecendo. Às vezes, o mais rápido pode ser esses alimentos um pouco até mais práticos, digamos assim, mas é a base do seu filho. Então, se ele vai desenvolver alguma seletividade, quando a gente começa a adicionar esses outros alimentos, uma fruta acaba não sendo tão interessante para consumir, porque tem um alimento mais, digamos, mais saboroso, mais gostoso, com um sabor bem intenso. Então, ele não vai preferir a fruta, ele vai querer esses outros alimentos. Então, é comida de verdade. Arroz, feijão, frango, carne, fruta, verdura. Isso aí, sim, vai trazer saúde para os seus filhos. Obrigada, Tamara. Eu que agradeço. E uma dica bem importante, gente, se você não quer comer, não quer oferecer para seu filho, não compra. Não coloca lá na sua dispensa, porque quando você coloca na dispensa, você cai na tentação de comer, sim. Então, prefira os alimentos saudáveis, porque se a criança não provar, ela não vai querer. E se a gente, pelo menos uma vez, oferecer, o paladar dela vai se acostumando e ela vai querer, sim, estar repetindo esse alimento, que não é nada, nada saudável. É isso, João. Eu volto com você. Nada melhor, minha filha, que a comida de verdade. A minha filha, a gente segurou ela, Glaucinha, até a 5 anos de idade. Obrigado, viu, Glaucinha? Obrigado pelas informações. A gente segurou a Maitê até os 5 anos de idade, sem doce. Só com fruta, mas depois, aí vai para a escola, você sabe como é que é, né? E aí vai para a escola.